Hoje o Gerson foi o melhor em campo. Mas vou falar uma parada para você. Eu gostei mais do jogo do Gerson. É porque vocês vão focar em cima dos lances capitais. Eu gostei mais do jogo do Gerson, do Corinthians, do que desse. Ele foi o melhor em campo, tá? Só estou repetindo, ele foi o melhor em campo. Mas eu gostei, me deu muito mais entusiasmo na situação dele contra o Corinthians. E eu vou falar o porquê. A associação dele com o Lohan. A associação dele com o Lohan. Eu já falei isso aqui. O que eu vi no jogo contra o Corinthians, Lohan e Gerson, eu não via desde 2019, Bruno Henrique e Gabigol. Uma dupla ofensiva que se procura e tem essa conexão forte. Como tem lá o Real Madrid, o Rodrigo com o Vini Júnior. Como tem outras, aquela associação, sabe? Qual é de um, a todo momento, procurar outro. Que a gente esperou que viria de De La Cruz e a Rascaeta. E não veio tanto assim. Entendeu? Eu acho que o jogo do Corinthians me entusiasmou mais na atuação do Gerson. Primeiro porque foi o primeiro jogo bom do Gerson. O primeiro gol do... Para mim, o primeiro bom jogo do Gerson no ano. Não adianta vir aqui e falar do Gerson. É o primeiro. O jogo do Corinthians é o primeiro jogo bom do Gerson. Me senti entusiasmado, né? E principalmente por conta da entrada do Lohan. Eu acho que o Lohan está olhando para o Gerson o tempo todo. E o Gerson me lembrou muito aquele... Aquele moleque que está vendo um jogador mais veterano e está grudando nele para fazer as jogadas, tá ligado? Eu acho que é isso. Gostei dessa questão. Então, partindo desse princípio, cara, eu... E vendo a atuação de hoje, nada contra, né? Virou um... Hoje ficou um mantra, né? Nas redes sociais. Arrascaeta ou Lohan? Eu falei, com o Arrascaeta entrando, a gente vai vencer do Bolívar do mesmo jeito. Inclusive, minha aposta era 5x0, tá? Foi 4. Só que eu achei que para esse momento, galera, é esse momento. Na minha cabeça, é inimaginável pensar no Arrascaeta reserva até o final do ano. O Arrascaeta joga pra caralho, velho. O Arrascaeta é, tecnicamente, o melhor jogador do futebol brasileiro. Só que a gente tem que viver quadradinhos, né, brother? Para o momento de hoje, o Lohan é o titular, velho. Ah, mas ele só jogou um jogo bom. Dá sequência para o moleque. Eu tenho certeza hoje, se ele tivesse entrado, ele teria contribuído mais do que o Arrascaeta. Podia até não ter sido esse placar elástico, ou por isso, por aquilo, né? O tal do efeito borboleta. Mas, irmão, com todo o respeito do mundo, acho que hoje é o momento do Lohan. Não só pelo Lohan, pelo Arrascaeta, velho. O Arrascaeta, ele tem algum problema físico. Não adianta a gente ficar aqui tampando o sol com a peneira. Ele tem um problema físico que a gente tem que cobrar o departamento médico, velho. Ele não consegue. E não é forma, tá, galera? O Arrascaeta está em forma. Ele tem alguma limitação nele ali? Ele tem uma limitação nele ali que a gente não consegue acessar. Que o departamento médico não aparece para falar. É inadmissível um jogador desse não conseguir uma sequência, velho. Pelo momento do Arrascaeta e pelo momento do Lohan, eu colocaria o Lohan como titular. O jogo é no Maracanã anotado, velho. Ah, óbvio que a porra a longo prazo a gente vai pensar Arrascaeta recuperado ou Arrascaeta titular. Mas quando ele estiver merecendo, velho. Hoje eu vi uma porrada de torcedor que brigou por uma opção de coisa, hoje se rendendo ao elenco. Não. Vai queimar o menino. Gente, para com essa parada de queimar menino, velho. Tá? Vamos parar com essa parada. Sabe por quê? O Rodrigo pode vir aqui. Eu, eu, Rodrigo, Rodrigo. Eu queimo o Wesley. Toda vez que o Wesley entra, eu tenho um comentário negativo. É mentira, Cleiton? Não. Toda vez ele entra como titular ou ele entra no segundo tempo. Todas as vezes eu falo mal do Wesley. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O Wesley continua tendo chance, velho. Hoje, a gente teve 20 minutos de Luiz Araújo. Quantos torcedores falam mal do Luiz Araújo? Por que que o queimar da torcida atinge o jogador menor, o garoto da base, mas atinge os outros, que já estão há mais tempo? Gente, o que importa no final é o que a diretoria e o treinador fazem, velho. Eu falo mal do Luiz Araújo, o Luiz Araújo continua jogando. Eu falo mal do Wesley, ele continua jogando. Eu falava mal, erradamente também, do Fabrício Bruno, ele continua jogando. O Alan, que não servia pra porra nenhuma, a gente criticava. Ele continua jogando. O Gerson, como segundo volante, continua jogando. Pega quantos jogos o Gerson fez como segundo volante e quantos ele fez como ponta. Ele continua jogando. Você acha que a cabeça do Gerson tá como? Por que que serve pro menino? O Lohan vai jogar. E o Lohan vai jogar mal? Alguns da gente vai entender. Outros não. Outros vão criticar. E ele vai continuar jogando. Se for o entendimento do treinador, ele vai continuar jogando, velho. Eu passei quatro. Quatro anos. Xingando o Márcio Araújo. Inventando nome pra novos xingamentos. Inventando novas teses. E quatro anos o Márcio Araújo foi titular do Flamengo. Cagaram pro torcedor. Não, mas o menino não pode porque o torcedor vai queimar. Foda-se o torcedor, velho. Você acha que o Tite tá ligando pro torcedor, velho? Você acha que o Marcos Braz tá ligando pra porra do torcedor? Se a torcida não fosse lá aloprar no aeroporto e aloprar-se na porra do Ninho, a gente tava na mesma merda, velho. A verdade é essa. Enquanto isso, tá lá o Palmeiras botando um moleque de 16 anos. Brigando pelo título brasileiro ano passado, botou um moleque de 17. Que é o Hendrick. Ah, mas ele já era um jogador notável. Porra, o Vinícius Júnior também era. Teve que o Everton Cardoso sair daqui pra jogar. Porra, por que que serve pros outros times e não serve pra cá? O Vitor Roque apareceu na porra do Atlético Paranaense e jogou. Por que que aqui não pode, velho? Na verdade, ele apareceu no Cruzeiro e o Atlético comprou. Isso, Marcos. Tudo bem, mas ele chegou jovem no Atlético. Aqui, se você encontrar com um moleque de 17 anos de qualquer time, ele vai ficar no banco. Por quê? Porque a gente não pode queimar. Bota o moleque pra jogar, velho. E se queimar também, dá a volta por cima. Ó, é igual eu falo do Vitor Hugo. Tem muita gente que fala que o Vitor Hugo não presta. Mas o Vitor Hugo já mostrou futebol. Daqui a pouco o Vitor Hugo pode ter uma oportunidade de comer a bola. É isso, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.